Até eu tentei, né? Tentei como o Berger tentou, como a Marília tentou, como o Daniel tentou. Cara, eu vi Daniel de Al vim de Aracaju num micro-ônibus melhorzinho do que o que fui com o Zequinha de Manaus a Roraima. Um pouquinho melhor. Esse cara chegar e um cara que sempre andou com segurança, que eu vi, com dois guarda-roupa de lado, como hoje ele tá andando novamente na calcinha preta. Esse cara descer com a caixa de CD e DVD. Ele agarrado com a caixa de DVD. Então ninguém nunca pode abrir a boca. Eu não tenho amizade nenhuma com o Daniel. É meu conterrâneo. Eu estive com o Daniel poucas vezes. Mas ninguém pode dizer que Daniel não lutou pra viver no Evangelho. Ninguém pode dizer que Filipão não lutou. Também concordo. Você tá entendendo? Cara, eu lutei. Eu fui. Meu amigo, mas eu não vou morrer de fome. O Guga. Você sabe? O Guga é Dantas. Pois é. Eu não vou ver um neto meu precisar, uma filha minha precisar de uma ajuda. Eu não tenho de onde tirar, meu amigo. Deixa eu te perguntar aqui, pra entender. Complicado, amigo. Pra entender. Olha eu aí, ó. Olha como era o Coroa Boy. É você e quem? Eu e Bárbara. Bárbara aí é ex-cantora. Ex-cantora de forró maior. Bárbara Dantas. Ela continua. Ela continua. Graças a Deus, ela continua. O marido dela. O Guga Dantas é da... Ela mora em Calcaia. O Guga Dantas é de Natal. Você lembra? O Guga Dantas, que é o Guga Playboy. Sim. Também tentou, 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 tentou. Aí voltou agora. O ruim é que a internet não perdoa. Não, não, não. Eu sei que assim, eu como estudante de psicologia, de comportamento. Pronto, vou lá. Eu lamento quando vejo esses comportamentos. É. Porque assim, parece uma alma, né, Liz? Gritando por socorro. É. Mas não encontra esse amparo na igreja. Não, 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 não. E aí desiste, aí volta. É.